Quais são os três passos simples pra você começar como copywriter freelancer ainda em 2023? Fica comigo nesse vídeo até o final porque eu vou te ensinar isso de maneira simples pra você começar logo. E antes de tudo, faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa o like aí se você gostou do assunto e também o seguinte, depois do vídeo eu vou gostar de ler o seu comentário aqui embaixo, tá bom? Mas se inscreve, é o passo a passo, né? Se inscreve, deixa o like e depois você comenta, beleza? Vamos que vamos. André, quero ser freelancer, qual o primeiro passo que eu tomo? Ô, queridão, deixa eu te falar um negócio. Em primeiro lugar, você tem que aprender. Cuidado pra você não achar que você já é um copywriter pronto sem ter estudado nada. Eu tenho uma opção muito simples pra você aprender um modelo de copy que já me gerou pra mim, já gerou mais de 300 mil reais, que é o curso Copy na Prática, que é baratinho, queridos, preço de uma pizza. Então vem aqui na descrição e dá uma olhada no Copy na Prática. Primeiro passo, aprenda copy, né? Seja na internet, no gratuito, seja num curso barato ou também entra numa mentoria. A minha mentoria também está na descrição, mas aprenda copy. Não ache que você já sabe só porque você acha que escreve bem. Aprenda-se, não vai dar ruim, você não vai durar como freelancer. Segundo passo de três, cadastre-se nas principais plataformas de freelancers. Vou citar pra vocês alguns sites como o Orkana, vou deixar os links na descrição, tá? Orkana, 99 Freelance, 20 Pila. Faz cadastro nas três logo. Faz cadastro, cria o seu perfil, se esforça por colocar um texto legal de apresentação de você mesmo lá. E aí o que acontece é que você entra numa concorrência. Quando algum trabalho surgir na plataforma, você vai ser exposto a essas pessoas que estão precisando de copywriter. E aí você vai conversar com as pessoas e vender o seu serviço. Uma das coisas que é muito comum que as pessoas queiram de você é o seu portfólio. E aí eu recomendo que você tenha um site com portfólio. Porque um site te dá muito mais autoridade do que você ter um portfólio. O que é portfólio, né? Portfólio, eu tenho falado nos últimos vídeos, portfólio é um conjunto das copies que você já fez. André, não fiz nenhuma ainda, nenhuma copy, não tenho nenhum texto. Então cria alguns textos pra você poder mostrar pras pessoas que serão seus futuros contratantes. E aí onde que eu coloco esses textos? Se você colocar num site, você sai na frente de todo mundo. Alguém fala assim pra mim, André, vou te mandar meu portfólio no Google Drive. É, tá bom, legal, né? Vou te mandar no WhatsApp, assim, o portfólio em PDF. É, legalzinho. André, vou te mandar meu site com o portfólio. Cara, é outra autoridade. E você consegue manter um site por menos de um real por dia, fica muito barato. E eu recomendo pra você a minha empresa de hospedagem, que não é minha. Eu falo minha porque eu uso o serviço dos caras, que é o melhor serviço que eu já tive nos 10 anos que eu tenho de empreendedor digital, que é a i7host, i7host. O link deles tá na descrição, o link direto do WhatsApp lá. Você clica no link, aí já digita lá 3 nas opções e os caras vão te ajudar a ter um site bonitão pra você ter o seu portfólio, beleza? Então, segundo passo, faça seu cadastro lá e se esforça aí pra montar um portfólio legal. Tá vendo que eu tô direto ao ponto aqui, né? Eu não vou ficar te enrolando, eu vou falar logo o que você precisa, tá bom? Terceiro passo, faça prospecção direta também, larga a mão de ser aquele freelancer que só quer que a plataforma te mande cliente, porque senão você vai ganhar mil reais por mês pro resto da sua vida. Faça prospecção direta. No Instagram é um bom local, tá? Tenho duas ideias pra te dar. Prospectar no Instagram, então vai, vai em coisa que tem na sua cidade. Olha só, tem pet shop na sua cidade, tem loja de roupa na sua cidade, o que mais que tem aí? Entra no Instagram dos caras, manda mensagem ou vai presencialmente até esses locais e oferece os seus serviços de copywriter. Você vai, como você estudou, como você, o primeiro passo já cumpriu, já estudou. Então você já sabe fazer copy pra anúncio, já sabe fazer carta de vendas, já sabe fazer postagem pra Instagram, postagem de conversão. Então oferece pros caras isso, não se limite às plataformas de freelancer. E eu falei que eu ia te dar três passos pra você começar e com esses três você já começa, mas eu vou te dar um quarto passo que vai te fazer ganhar mais dinheiro em cima das mesmas empresas, das mesmas pessoas, que é o seguinte, mantenha um cadastro de quem você já atendeu. Mantenha um cadastro, mantenha os contatos e de vez em quando entra em contato com essas pessoas e pergunta se elas estão precisando de mais alguma coisa, pergunta se você pode ajudar em algo mais, né? Então faz até além, vai no Instagram das pessoas, vê se tá legalzinho. Se tiver faltando alguma coisa, você fala, oi, tudo bem, nós fechamos um trabalho há um tempo atrás, eu acabei de ir no seu Instagram, eu notei que dá pra melhorar XYZ, tô à disposição, vamos conversar? Faça isso, use esse quarto passo, isso quase ninguém faz. Mantenha um cadastro dos clientes que você já teve, mantenha o relacionamento com eles. Esse foi um vídeo simples, um vídeo rápido pra você começar logo como freelancer. É uma maneira rápida de você ganhar dinheiro e de ajudar pessoas com conhecimentos em copy. Quer que eu repita? Vou repetir pra você fixar bem. Passo 1, aprenda, você tem que aprender, tá? Quer um curso barato? Tem o meu curso Copy na Prática aqui embaixo, preço de uma pizza, tranquilo. Então o primeiro passo, aprenda. Não acha que você já sabe? Eu já sei, você não sabe, tá? Aprenda. Segundo passo, cadastre nas principais plataformas de freelancers. Eu citei 3, o Orkana 99 Freelance e 20 Pila, os links estão na descrição. É muito bom que você tenha um portfólio e eu deixei também na descrição o link da i7host. Entre em contato com os caras que eles vão te ajudar. E terceiro passo, faça prospecção direta, tanto no Instagram quanto em lojas e negócios da sua cidade oferecendo os seus trabalhos. E dei pra você ainda um quarto passo que eu nem tinha prometido. Esse quarto passo é, mantenha um cadastro dos clientes que você atendeu e de quando em quando entre em contato com essas pessoas oferecendo novamente os seus serviços ou outros serviços que você vê que pode ajudar esses negócios, essas pessoas. É isso, no final tem mais vídeos pra você ver. Um grande abraço, até o próximo. Bora, copywriter! Tchau, tchau, tchau!